E no BF, gestão inteligente, é que o Netinho administra e os cria bota pra frente JTV tá nas casinha, a tropa baqueia a quadra, na divisa em rua do meio, dominando a caixa d'água Tamo aí no dia a dia, pra desenvolver o crime, no escadão da jaqueira, no tráfico rola firme Tá rolando o comentário, que o melhor produto é nosso, que o Gabigol de trinta Tá vendendo igual petróleo, trabalhamos com a mente, cada um tem o seu pote Não precisamos se expor, pra mostrar que tamo forte Mas quem duvida, que o bonde tá pesadão, vai ver o bagulho doido brotando na direção Granada, bloqueia a jada, R10 e parafalto, a tata fecha no ponte, queijo, bolo e cadernal Tem VT e lambari, o batata e o frango, liberdade pro NK, liberdade pro baiano Do mau e gordinho, o Nilo, tá junto com o JN, dos amigos que se foram Tá na memória da gente, na lembrança o Binha Gordo O Egito e o Dentinho, saudade do Periquito, feio Vitinho e Bizinho Santa Terezinha e Glória, o terceiro prevalece Salomão do Liberdade, do Coimbra o Celo Essa é a corrente forte, que não arrebenta o elo Trabalhando em união, junto com o Mano de Ferro Solta logo o Leleco, solta logo o Jorginho Em breve também pra rua, tá chamando o Maguinho Porque aqui tamo na luta, só Deus pode me julgar Pro cara que o bigode, a liberdade vai chegar O Netinho falou, S3 tem que mandar E o morro do BF, tu tem que representar O Netinho falou, S3 tem que mandar E o morro do BF, tu tem que representar E o morro do BF, tu tem que representar Só pra confirmar o lazer na comunidade BF tá lazer Casinha tá lazer A quadra tá Divisa tá O A do bar lazer BF tá lazer Casinha tá lazer A quadra tá Divisa tá O A do bar lazer Na continuação, pra fortalecer a facção Tamo junto geral, os amigos de treino É a gente mesmo, compadre Aqui ninguém tá enganado Aqui ninguém tá iludido Sendo que a putaria É o lazer do bandido E não é porque nó bebe Que nó tamo embriagado Nosso crime anda certo e muito bem organizado Consciência não se perde Sempre leve no brindão No plantão atividade É a vida dos irmãos Segue em frente na doutrina Que o paisão nos ensinou Lealdade, transparência E respeito ao morador Quem se corrompeu Se ilude demais na vida Vacilação e mancada Tem passagem só de ida E aqui seguindo em frente Fechando o século humano Se pulou problema é teu Eu sou terceiro comando Foi no morro do BF Cada um faz teu papel Tão botando tudo três Aqui em Vila Isabel Junto com o mano de ferro Netinho representando Pros irmão do sofrimento Liberdade tá chegando Tamo aí Na prática mostra o crime Pra aliviar Dessa dose de uís Na marola quando pobre Tá a parte da profissão Bebe transa Presta conta e mete bala em alemão Tamo aí Na prática nosso crime Pra aliviar Dessa dose de uís Na marola quando pobre Tá a parte da profissão Bebe transa Presta conta e mete bala em alemão Na marola quando pobre Tá a parte da profissão Bebe transa Presta conta e mete bala em alemão O BF é os caça-russo O bandido saca-bala Palmeando os alemão Dominando a caixa d'água E a tropa tabaqueando Alemão tu passa mal Lambari junto com boi JV e cadernal Se alemão botar a cara Vai ver que essa pretende O queijo posicionado Descarrega vários pentes Só pode ficar bolado BF tá tudo trouxe Ô Max Manilhão Nós vamo pegar vocês Porque o bonde tá na infra Levando o bagulho a sério Vamo invadir a falange E o morro do cemitério Da Serra tu se prepara Porque a bala vai comer Qualquer dia o palme tal Tá virando TCP No BF é tudo três Só caçador de alemão Junto com o mano de ferro Netinho tá pesadão No BF é tudo três Só caçador de alemão Junto com o mano de ferro Netinho tá pesadão E aí é dois pé do dengue É só couro com coça Moleque doido Tchau no BF é tudo três Tchau, Tchau Tchau Tchau